Não é impossível, mas ela não é irresponsável. Depois, se ela ficou assim por causa do casamento do Alberto, ela teria ido no mesmo dia da festa. Mariana, aconteceu mais alguma coisa? Aconteceu. O pai do Alberto disse que está apaixonado por ela. Alguma notícia da Júlia? Nada ainda, doutor Miranda. Mas nós continuamos com as buscas, é. Eu vou mandar uma pessoa da minha total confiança para informar para o senhor o pouco que nós conseguimos. Parece que eu estava adivinhando. Ele era bonzinho demais, era muito atencioso com ela. A Júlia é muito ingênua. Ela deve estar decepcionada. E foi por isso que ela viajou. Eu vou para lá atrás dela. Como é que é? Ô, Guilherme, segura essa onda para mim, vai, por favor. A Júlia está mal, eu não posso deixá-la sozinha numa hora dessas. O que está acontecendo, Alberto? Eu sou super carinhosa com você. Toda vez que eu me aproximo e peço um carinho, você se afasta. Quer saber? Chega. Eu estou sendo super paciente, mas eu cansei. Para que isso, hein? Eu quero carinho, Alberto. Eu não sei se você se lembra, mas nós estamos em lua de mel. Desde quando você trabalha na delegacia? Você não sabe mais nada a meu respeito, não é, Jorge? Eu, em compensação, sei tudo sobre você. Sei até sobre a sua namorada, garotinha desaparecida. Ela não é minha namorada, Celine. É apenas uma pessoa por quem eu tenho muita consideração. Ai, para cima de mim, Jorge. Eu não consigo entender o que você quer, Celine. É dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Engança, então. Ai, que palavra mais feia, Jorge. Eu quero, digamos, uma compensação emocional por tudo que você me fez. Eu não vou deixar você em paz. Eu quero que você sofra tudo o que eu sofri. Eu quero te ver muito mal. Se você não depositar esse dinheiro até amanhã, seus credores vão todos em cima de você. Você está entendendo? Mas você não pode permitir que isso aconteça. Eu vou tentar levantar essa quantia. Sinto muito, Aloysia. Eu não posso fazer mais nada para te ajudar. Ah, eu te ligo. Desgraçado. Eu vou procurar o Jorge. Eu vou pedir essa quantia a ele. Eu vou esfregar esse dinheiro na sua cara, André. Me aguarde. Eu vou pedir essa quantia a ele. Não posso fazer mais nada para te ajudar. As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando Tem que ter prazer me dar outra chance, Alberto Debra, não se trata disso Eu não sinto mais nada por você, meu Deus Você pensa que não me ama, mas eu sei que no mundo você não me esqueceu A prova dito que você tá aqui Você também retribuiu meu beijo, por quê? Porque eu tava sonhando com esse momento Eu também te amo Eu tenho meus desejos e coisas no meu Deus Eu sabia que ia te ver de novo Por que certeza? Primeiro, porque você é uma gata irresistível E segundo, porque você sabe que eu posso te dar muita coisa aí Mas é o quê? Isso Lito, Julia Você não está acostumbrada a dormir, né? Mas eu acho que iria gostar Eu agradeço muito, caribeiro Ouça Você pode dar a casa o tempo que quiser Mas com uma condição Que desfrute o paisagem Que desfrute a alegria deste lugar Esqueça a tristeza Eu tentei Te convencer Con outra intenção De enclarecer A polícia A nossa sensação Às vezes eu me sinto tão solta Tão livre pra poder te encontrar Eu tenho uma coisa importante Pra te falar Pra te falar E desço a escada correndo Coração na mão pra te ver Um carro com o rádio ligado Eu lembro de você Boa noite, Julia Como é que você irá se sentir melhor? Fica com fogo Eu tô mesmo afim O amor é o meu jogo Olha só pra mim Entende o que eu quero dizer Só espero que meu pai esteja bem Que eu tô te querendo Eu tô mesmo afim Cada vez eu me convenço mais Que a gente pode mandar muito bem juntos Fazer muita coisa, tá ligada? Tô ligada O que, por exemplo? Altos esquemas aí Muita grana envolvida É, porque eu já percebi Que você gosta de grana Gosta do poder, né? Dos negócios É que tipo de negócios? Grandes negócios, Celine Com o tempo você vai saber aí E aí Te interessa? Ué, quem sabe? Mas eu tenho os meus próprios negócios Talvez, talvez você possa fazer parte deles Quem sabe Uma sociedade? Mas isso é claro Se você se comportar direitinho Com o tempo você vai saber Vem cá A gente Podia conversar num lugar mais apropriado, né? Mais íntimo Você não vem jantar, meu filho Já é tarde Não, não Mamãe Eu estou sem fome Tem notícias da Júlia? Tem Eu telefonei agora há pouco Para a delegacia Que eles informaram Que o Sr. Rafael Disse que ela tinha viajado Mãe Eu estou Estou muito angustiado Eu estou Estou me sentindo culpado Não é para menos Eu espero que ela esteja bem Eu não sei por que Que você está com essa cara Eu já te disse O Caio vai casar com você Não sei, Alexandra Eu acho que o Caio Tem que saber Que o pai do meu filho Eu parto Posso enganar o Caio? Não sei Não sei, Alexandra Onde é que a Júlia pode ter ido? Como é que ninguém da família dela Sabe onde ela está? Ai, eu não sei Quando os problemas dessa casa vão terminar Primeiro a sua separação Depois o casamento do Alberto E agora isso Mamãe Mamãe Mamãe, por favor Eu não tenho nenhuma responsabilidade Sobre o casamento do Alberto Enquanto a Fernanda É ela Quem não quer saber de mim Hoje mesmo Eu telefonei para pedir um favor E ela me deixou falando sozinho Depois de tudo que você fez Olha, com a Luísa Ladrão de cargas Ladrão de cargas Você conhece um tal de samurai? Eu não estou a fim de falar de negócios, tá? Então você conhece? Eu falei isso Não Então não deixe esse papo furar de lado Porque eu tenho coisa melhor para fazer Ah é? O que, por exemplo? Estou gostando muito de ficar aqui É, o Caribe e a Romana são muito legais É Daqui a pouco Começamos o movimento, hein? Eu só preciso dar um telefonema para São Paulo Não, fique à vontade E mira A tristeza está começando a ir, hein? E eu quero estar muito feliz por isso Eu tenho que sair O senhorito comporta-se, hein, garoto? Você vai ficar morando aqui? Eu ainda não sei, Zé Você não tem pai nem mãe? A minha mãe já morreu E meu pai está em São Paulo Você não é muito bonito Obrigada Você veio para cá porque está triste? Quem te falou isso? A Romana É, estou triste sim Mas essa tristeza vai passar Tem que passar Tomara que o pai encontre logo a Júlia, viu? E se ela foi para outra cidade? Mas o que é isso, Rafael? Que pessimismo é esse? Olha, depois de tudo que aconteceu com o Alberto Nada mais natural do que ela queira se refugiar Na cidade onde a mãe nasceu Deixa que eu atendo Deixa que eu atendo Alô? Alô, pai? Filha! Filha! Onde é que você está? Eu estou... Pai, eu só estou ligando para dizer que está tudo bem, viu? O senhor não precisa ficar preocupado Mas onde é que você está, minha filha? Eu precisei sair uns dias daí, pai Mas... Daqui a pouco eu estou voltando para casa, viu? Eu te amo Tchau O que foi? O que aconteceu, Rafael? Ela desligou O que foi que ela disse? Ela disse que estava bem, que voltava logo e desligou Eu não te disse Que pena que não deu tempo de... Pode deixar que eu atendo Dá licença Bom dia, Ana Maria Bom dia, doutor Desculpa ter vindo sem avisar Mas é que eu não consegui me comunicar com vocês O que é isso? Só que eu vou de entrar Com licença Rafael Você precisa me acompanhar em uma audiência ainda hoje Doutor Mas eu não vou A minha filha viajou E eu preciso ter notícias dela Mas o que é isso, Rafael? Não adianta, Maria Não adianta Eu já disse Vamos sair daqui Enquanto não falar com a Júlia novamente Mas ela acabou de ligar Disse que está tudo bem, homem É importante que você coopere Para que se faça justiça, Rafael O beneficiário será você Você vai, filho Pode deixar que eu fico aqui E você vai com o doutor Manuel E você vai com o doutor Manuel